Há dois anos, técnicos estudam a possibilidade de instalar uma usina de energia nuclear em Sergipe. Nós fomos ouvir especialistas para poder entender melhor o assunto em questão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Para esse ambientalista, os riscos e vantagens de uma usina nuclear em Sergipe devem ser pesados cuidadosamente. É claro que as energias renováveis, como a energia fotovoltaica, a energia eólica, seria a alternativa. Mas há um grande problema. Quem quer ter mão do seu conforto, da sua zona de conforto, do excessivo consumo de energia que o planeta passa nesse momento? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto